Muito boa noite a todos, muito bem-vindos aqui à nossa sala de aula do Google Meet, WM Concursos, professor Eliezer Abreu, estamos juntos aí com vocês, passando com vocês aí nesses momentos, nesses módulos de provas dos meses de maio, junho e julho do CEFES 2021, e nesta noite, Polícia Comunitária, uma relevante instrução, porque está lidando, está tratando com diversos aspectos operacionais de atendimentos, serviços que estão previstos no portfólio e que são importantíssimos aí para a comunidade no atendimento, para o atendimento da Polícia Militar à comunidade mineira. Nós temos, existe a importância da Polícia Comunitária desde o momento, a partir do instante em que a sociedade passou a buscar entrar cada vez mais na cooperação, nos conceitos, aprendendo conceitos de segurança pública e, de certa forma, contribuindo também para a segurança pública, uma vez que a segurança pública é dever do Estado, mas é direito e responsabilidade de todos, meus amigos. Então, nós queremos dar muito as boas-vindas aí, uma boa noite para todos nesse momento aqui da aula ao vivo, nosso aulão de revisão, nosso brainstorming aqui, nossa tempestade de ideias, juntamente com os exercícios e que vão somar aí com os conhecimentos que os senhores e senhoras buscaram, vêm adquirindo ao longo das semanas, estudando esse material, que está previsto aí como uma das diretrizes, uma das diretrizes de produção de segurança pública na PMG, que trata da filosofia de Polícia Comunitária, senhores. Tudo bem? Então, vamos avançar para a nossa aula de revisão, os tópicos principais, aquilo que enxergamos aí de muito importante, de fundamental importância para a prova que vai ocorrer. E você que está nos assistindo remotamente, posteriormente a esse momento aqui ao vivo, olha, às 19 horas, 45 minutos do dia 23 de junho de 2021, hoje, quarta-feira, nós temos um enorme prazer e satisfação de estar juntamente com vocês aqui, mais uma vez, se Deus quiser, também no terceiro módulo em julho, podendo também contribuir com alguns conhecimentos. Senhores, então vamos lá, Polícia Comunitária, vamos trabalhar estes temas aí que foram propostos nas quatro sessões, nas quatro unidades previstas na aula dos senhores aí no CERF, ok? O primeiro, a contextualização e o nivelamento conceitual. Temos aqui uma parte realmente mais teórica, conceitual e de contextualização. Temos na sessão 2 o Policiamento Comunitário e as suas práticas na PMG. Passaremos aí por alguns serviços que fazem, estão de acordo com a filosofia de comunitária, fazem aí frente, nesse caso, às demandas da sociedade, ok? Temos a mobilização social no item 3 e os concepes no item 4, na última parte da nossa aula. Vamos dividir aqui a aula naquele mesmo sistema que nós estamos acostumados aí com vocês, nesse pouco tempo, mas precioso tempo que já passamos juntos aqui, não é? Desde o mês de maio, passaremos pelos blocos 1 e bloco 2, ok? Aqui na nossa divisão da aula, teremos o intervalo. Após o bloco 1, vamos para o bloco 2, encerraremos e teremos um terceiro bloco, que será o bloco de exercícios. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos guarde, dê saúde, força, sabedoria para todos. Você que está na guarda, você que chegou em casa, que vai ainda se desdobrar e estudar aqui com a gente para a prova de amanhã cedo, que vai estudar a outra matéria também, é que Deus, então, abençoe os seus caminhos, a sua vida, a sua casa, toda a sua família, os seus projetos e os seus sonhos. Posso ouvir um amém aí da galera? Sim ou não? Posso ouvir um amém? Chegou um baita de um café aqui que a produção, valeu, Rian, trouxe aqui aquele café expresso. Olha o tamanho desse café, pessoal. Olha o tamanho desse café. Como ele chegou agora e a gente já começou, não tem como, né? A gente está aqui em casa, eu preciso desse café. Então, vamos aí, pessoal, os colegas dizendo amém para todas as bênçãos aí que Deus tem reservado para cada um de nós, não é? Em todos os aspectos, físico, emocional, espiritual, que nossas famílias sejam guardadas pelo poder e pela mão de Deus. Ok, pessoal? Então, quem sabe faz ao vivo, como diz aí o filósofo Faustão, não é? Vamos aqui tomar o cafezinho. Porque o café atrasou. Pessoal, então, esses são os nossos tópicos. Esses são os nossos tópicos. E hoje vamos, então, para a sessão 1, contextualização e nivelamento conceitual. Nós vimos aí na aula as eras do policiamento moderno. Aqui é mais uma parte, realmente um escopo histórico, uma cronologia aí a respeito das três eras de desenvolvimento, de evolução da polícia comunitária, ou da polícia, chegando agora nos anos 80, 70 para cá, com a polícia comunitária. Mas nós tivemos na criação, lá na Escócia em Arte, em Londres, em 1829, pessoal, já data de muito tempo, já no século XVIII, ainda no século XVIII, até ali por volta do meados do século XVIII, 1840, a era política, a era política. Entramos no século XX, aqui, olha, por volta dos anos 30, 1930, já em Milwaukee, nos Estados Unidos, a Comissão Wilkerson, a Comissão Wilkerson em Milwaukee, nos Estados Unidos, em 1931, a era da reforma. E em 1960, pessoal, alguns movimentos civis ocorreram nos Estados Unidos, todos já assistiam, já viam filmes lá sobre a Ku Klux Klan, aqueles grupos, daqueles radicais, pessoas que possuíam ódio contra negros, essas coisas todas. Lá, nesse momento, começou a eclodir um movimento de polícia comunitária um pouco mais, polícia voltada mais para a comunidade. A experiência de patrulhas preventivas em 1970, em Kansas, nos Estados Unidos. E, pessoal, desta época para cá, de 1972 para cá, a era da polícia comunitária e dissolução dos problemas até agora, no ano de 2021. Tudo bem? Aqui é mesmo uma visão geral a respeito da era das três eras. Então, vimos aqui a era política, a era da reforma e a era comunitária e dissolução dos problemas. Se na prova cobrar a respeito aí deste momento, dessa evolução das eras do policiamento moderno, Então, guarde aí este esquema. Na verdade, você possuir aí uma capacidade de memorizar a política, a reforma e a polícia comunitária, que, evidentemente, você vai associar como a última opção aí, como no caso aí da evolução do tempo, como aí comunitária e solução dos problemas, como o momento atual que nós vivemos, evidentemente. Então, a era da reforma está ali no meio, a era política um pouco mais afastada ainda lá no século XVIII, pessoal. Então, nós temos aqui a matéria também nos apresentando aí as estratégias institucionais para o policiamento moderno. Nós passamos também aqui como uma seta, você está visualizando aí na sua tela, uma seta ao fundo cinza e ela também percorreu aí, evoluiu ao longo do tempo do policiamento tradicional, não é? Policiamento tradicional para o policiamento estratégico, depois para o policiamento orientado para o problema, para o problema, ok? E depois chegando aí na era da polícia comunitária, pessoal. E interessante pensar, lembrar, guarde essa frase aqui, as estratégias de policiamento foram criadas diante de um contexto social, portanto, elas devem ser analisadas naquele momento histórico. Portanto, ele foi um feito, foi uma realização útil e necessária para aquela época, ok? Então, temos aí esta primeira assertiva que as estratégias de policiamento, conforme vimos aqui, o tradicional, o estratégio, aquele policiamento orientado para o problema e a polícia comunitária, cada um teve a sua importância dentro daquele momento histórico. Portanto, um não é melhor do que o outro e sim, cada um contribuiu no momento histórico, naquele momento, com a sua novidade, com a sua inovação frente aí ao enfrentamento criminal e frente também à redução do medo do crime e à sensação de segurança. Tudo bem? Apesar de terem características distintas, elas não são concorrentes, meus amigos. Então, as estratégias não são concorrentes. Então, na prova lá, fica espertão com isso aqui, porque elas têm um sentido de complementação ao longo da história, ok? Essa frase aqui também ela é muito importante, tudo bem? Para que você não seja surpreendido lá na prova. Elas, as estratégias não são concorrentes, mas elas possuem um sentido de complementação. Uma complementa a outra ao longo da história. É o gráfico que nós estamos visualizando aqui. À medida em que vão, à medida em que vai se avançando, neste gráfico foi colocado aqui o termo profissional. Veja aqui no gráfico anterior, nós temos aqui o publicamento tradicional. É a mesma coisa. Então, atente-se para isso que profissional aqui e tradicional conforme está aqui é a mesma coisa, é a mesma época, pessoal. Tudo bem? Então, vou até escrever, vou até deixar aqui abaixo para você visualizar. Já encaminhei no grupo para aqueles que estão aqui comigo ao vivo, agora online, já está aí no grupo de vocês esta aula em PDF juntamente com os exercícios. Tudo bem? Então, algum detalhe que eu mexer aqui certamente não vai estar porque eu já encaminhei antes da aula. Quem assistir depois provavelmente vai pegar o material já mesurado com esses detalhes diferentes aqui que nós vamos acrescentando. Beleza? Posso depois da aula encaminhar esse também. Não tem problema não. Encaminho de novo. Então, senhores, veja que à medida em que vai avançando e evoluindo, uma época ou uma fase ou uma estratégia dessa aqui, ela vai englobando. Olha, o ciclo vai aumentando até chegar no policiamento comunitário. tudo bem? Então, aí é característica do policiamento profissional ou tradicional, o estratégico, aquele orientado para o problema e o policiamento comunitário. Tranquilo até aí, pessoal? Podemos prosseguir? Então, avançamos. Os princípios da doutrina da polícia comunitária na Polícia Militar de Minas Gerais são esses cinco aí e de jeito nenhum ninguém pode esquecer. Beleza? São esses cinco. Participação sistêmica da Polícia Militar, da comunidade e outros órgãos públicos e privados. Então, essa participação é sistêmica, é todo conjunto, é a turma toda. É uma participação que envolve aí todo o sistema da Polícia Militar. Tudo bem, pessoal? Da comunidade e outros órgãos. O segundo princípio da doutrina da polícia comunitária, foco na resolução dos problemas. Foco na resolução dos problemas. Se pudéssemos aqui fazer um acróstico, vamos ver se sai alguma coisa legal aqui, PFATS, acho que não sai legal não, não fica um acróstico legalzinho não. Então, a primeira letra de cada, participação. A segunda, ou o segundo princípio, foco na resolução dos problemas. O terceiro princípio, autonomia e criatividade. Tudo bem? Autonomia e criatividade. nós temos o quarto princípio, transparência e prestação de contas da atuação policial militar, senhoras. Guardem isso aqui, porque aqui não tem a ver, não estamos falando aqui de prestação de contas financeiras, não é prestação de contas ali, de materiais, de viaturas, de equipamentos que chegam para a corporação, não. Nós estamos falando, pessoal, do dia a dia. Por isso que, às vezes, lá, chega lá uma situação, uma ocorrência, um problema que possa ter envolvido e extrapolou, foi para a imprensa e tal, muitas vezes, é levado, são levados a conhecimento da comunidade, que, olha, está sendo apurado, olha, possível desvio de conduta, possível cometimento de qualquer ato ilícito, vai ser apurado, procedimento apuratório interno, administrativo, essas coisas, porque a sociedade está aí, nós vimos e veremos aqui durante a instituição que faz parte, não é? E, por último, pessoal, e não menos importante, aliás, muito importante, importantíssimo, setorização, tudo bem? Setorização, senhores, é um dos princípios aí que nós batemos, quem assistiu a aula, esteve conosco, percebeu, o quanto nós, o quanto nós batemos nesse sentido, na setorização, na mobilização social, então, a setorização é um dos princípios da doutrina da polícia comunitária que está em altíssima relevância, então, guarde esses cinco princípios que pode ser que caiam na prova de amanhã. A realidade do nosso país, aqui a matéria nos trouxe uma contextualização dos problemas da sociedade atual, senhores, então, nós temos sentimento de desproteção, de indignação pública provocada por crimes, o isolamento social que destrói as relações comunitárias, estimula também a ação dos infratores e isola a inteligência policial, afetando, assim, a prevenção e a repreensão. Outra coisa, o poder das comunidades diminui e a vigilância natural é enfraquecida. Tudo isso aí são problemas da nossa realidade, olha só, as mazelas sociais que nós verificamos, a pobreza, a desigualdade, isso tudo aí afeta na segurança pública? Sim, afeta com certeza. Como esses problemas, essas situações, essas mazelas da sociedade aí impactam ou podem impactar na atividade policial, pessoal? É porque a violência acaba sendo potencializada, não é? Olha só, a violência criminal ocupa espaço privilegiado perante a opinião pública. Então, a opinião pública, eles, a sociedade percebe e sente a violência criminal. Então, a opinião pública, ela é constantemente afetada pela violência. O sentimento de medo e insegurança diante do crime tomou de assalto cidadão comum, independente das suas diferenças, de classe, etnia, gênero, geração, cultura ou de qualquer outra situação. Tudo bem, pessoal? Vimos também na nossa aula que esse sentimento que se alastra, ele possui, ele tem uma ampla percepção. As pessoas, elas assimilam muito mais a violência. O crescimento dos crimes está muito maior do que no ano passado e os crimes estão cada vez mais violentos. o crescimento da violência da criminalidade dos sentimentos de insegurança é um fenômeno complexo e inseparável da construção da informação pelos meios de comunicação de massa. Então, isso aqui é complicado porque a comunicação de massa passa, sim, o tempo todo essa questão do crescimento da violência. polícia comunitária. Então, o que será, o que vai ser polícia comunitária? Dá uma olhada aí nesse conceito. Filosofia e estratégia organizacional que proporciona uma nova parceria entre a população e a polícia. Baseia-se na premissa de que a polícia, tanto a polícia quanto a comunidade, devem trabalhar juntas. Para quê? Quais são os objetivos? Identificar, priorizar e resolver os problemas contemporâneos tais como os crimes, drogas, medo do crime e todas as formas de desordens aí, pessoal. Então, esse é um conceito interessante que foi trazido pelos esses doutrinadores lá nos anos 90. É uma filosofia, mas, ao mesmo tempo, ela é uma estratégia. Então, nós temos aqui uma parte mais filosófica mesmo. Pessoas que pensam aí a respeito do conjunto das situações que o ser humano ele cria para si numa comunidade, numa sociedade civilizada, então, são pensamentos a respeito da polícia comunitária. Mas, ao mesmo tempo, é uma estratégia organizacional. Então, nós temos aqui ações efetivas que proporcionam parceria entre a população e a polícia. O pessoal está me avisando aqui que o microfone nem precisa melhorar. É isso aí? Me dê um feedback, porque, às vezes, ocorre, obrigado, Ana, ocorre, o telefone do colega está ruim, não está chegando legal, está com algum problema. Então, os próprios companheiros aí podem me dar o feedback se o microfone está, se o meu microfone não está chegando legal para vocês aí. Por gentileza. Para você, está ok aí? Bruno, está ok? Beleza? Roosevelt 55. Pois é, companheiro, dá uma olhada aí se o problema não pode ser a sua recepção. Acontece muitas vezes. Show, show. Está chegando limpo aí, não é? Limpíssimo o microfone. O colega, dá uma olhada no seu alto-falante aí. Pode ser que seja com vocês. Beleza, pessoal, sem problema. Aula ao vivo, é isso aí, tem que falar. Beleza. Posso ter mexido aqui na direção. Ótimo. Então, vamos avançar. Seguindo no raciocínio, nós temos, então, pessoal, que a polícia comunitária, além de filosofia, é uma estratégia organizacional para ocorrer essa parceria entre a população e a polícia. Lembra aí, polícia, a premissa é polícia e comunidade devem trabalhar juntas. Tudo bem? As práticas do policiamento comunitário na PMG. Nós veremos aqui diversos serviços que oferecem, que demandam, que a sociedade, na verdade, demanda para a polícia. Nós somos demandados, senhores, a atuar de forma preventiva, de forma, às vezes, repressiva e em conjunto, em parceria, em consonância com as demandas, com os anseios da sociedade moderna. E veremos aqui algumas delas. Para início, aqui, nós temos, como falamos, de setorização. Um dos princípios da segurança, da polícia comunitária é a setorização, o último princípio, conforme nós vimos. Deixa eu voltar aqui para vocês. Olha só. os princípios da... Onde estão meus princípios, gente? Os princípios aí. Então, estão os princípios da doutrina de polícia comunitária. Beleza? Vimos aqui no último princípio, eu vou marcar ele aqui, olha. Vimos aqui no último princípio, a setorização. Ótimo. Então, vamos avançar. E aqui, senhores, o comandante, o papel do comandante de setor e de subsetor. Importantíssimo isso aqui para a sua prova, para você não voar, não ter problema com isso na hora da prova. Quais são os papéis do comandante de setor e do subsetor? Conforme já anunciei, já anunciei, sim, já comentei aqui com o senhor semana passada na nossa aula expositiva, o subsetor, a subsetorização está chegando aí para os sargentos, não é? Está chegando para os sargentos, então, haverá constantemente e a cada vez mais demandas para os sargentos no que tange a comando de subsetor para atendimento aí na polícia comunitária. Então, primeiro papel, ou primeira atribuição do comandante do setor e subsetor aí. Primeiro, interagir com a comunidade e suas lideranças, utilizando-se dos canais de comunicação disponíveis e tornando-se conhecido do público. Então, tem que se tornar conhecido do público. Tem que ser aquele lá que aparece, que não esconde, o jogador lá no futebol, aquele que não esconde do jogo, que aparece, que pede bola, que movimenta no campo. Então, interagir com a comunidade e as suas lideranças, utilizando os canais disponíveis e tornando-se conhecido do público. Beleza, pessoal? Se você for fazer um esqueminha aí, coloca nesses termos aí, ok? Então, você tem a primeira situação, interagir, utilizar os canais de comunicação disponíveis e tornar-se conhecido do público. Outra coisa, estar atento às demandas e necessidades demonstradas pela comunidade atendida. Então, cada comunidade vai ter suas características, as demandas poderão ser diferentes às necessidades daquela comunidade. Então, o comandante setor e o subcomandante setor está atento às demandas da sociedade. Sugerir o desenvolvimento de estratégias com a finalidade de auxiliar na resolução, na solução dos problemas identificados, auxiliando o comandante setor. Nós estamos falando aqui, então, de atribuição de quem, pessoal? Na linha C aqui, do sub, do comandante de subsetor. Então, tanto a linha C como a linha D estão aí atribuições ou papel do subcomandante setor, do sargento. Ok? E a linha A e a linha B estão aí atribuições de quem? Do comandante setor. Mas o subsetor estão aqui, olha, sugerir o desenvolvimento de estratégias com a finalidade de auxiliar os problemas identificados, finalidade de auxiliar na solução dos problemas identificados, auxiliando o comandante setor. E reportar ao comandante setor a respeito das necessidades verificadas. Ok? Então, atente para isso aí o papel do comandante de subsetor, principalmente letra C e letra D. Ok? Auxiliar o comandante de setor aí nesse sentido aqui. Ok? Desenvolver estratégias e tal. E, segundo, reportar ao seu respectivo comandante setor a respeito das necessidades verificadas. Temos aqui a função também do comandante de repá, as atribuições do comandante de repá, que também é um ator muito importante na polícia comunitária, senhores, conforme nós mencionamos aqui na aula há poucos dias. Olha só, o comandante de repá, ele está com a sua equipe mobilizada, sua equipe distribuída dentro do terreno, nos diversos aglomerados que compõem ali aquela companhia, por exemplo. Então, ele terá ali um efetivo à sua disposição para atuar, evidentemente, na situação de prevenção, até porque o próprio nome é Grupo Especializado de Prevenção nas Áreas de Risco. Então, o papel fundamental do GEPAR é prevenção, é contato comunitário, é contato dentro dos aglomerados. Então, dentro das atividades, dentro das funções do comandante de repá, estão aí, vamos verificar quais são elas. coordenar as atividades do GEPAR, normal, ele é o comandante do GEPAR, promover o treinamento técnico, visando aprimorar a atuação dos policiais do que tange a prevenção, mobilização social e repressão qualificada. Senhores, olhem esses três termos, prevenção e mobilização social estão aí, muito presentes na instituição, até porque trabalharmos mobilização social, ok? mobilizar a comunidade para um sentido, para um objetivo comum e repressão qualificada, faz parte, evidentemente. Conhecer as ocorrências registradas em seu território de responsabilidade, elaborar os cartões programas das equipes fiscalizando quanto o cumprimento dos cartões programa, solicitar a intervenção dos órgãos que compõem o sistema de defesa social na área de risco com o objetivo de quê? De atuação integrada na resolução dos problemas locais. Então, não tem como o GEPAR e a própria Polícia Militar resolver todos os problemas, as mazelas sociais, tem lá situações de pobreza, de miséria, de questões humanitárias, questões ali de sanitárias, etc. O GEPAR não vai resolver isso. Então, integrar com outros órgãos do sistema de defesa social para o quê? Resolução desses problemas locais que fogem à alçada da Polícia Militar. Realizar reuniões, manter diálogo com os membros do Centro de Prevenção Criminal e dos oficineiros do Fica Vivo. Os projetos sociais que ocorrem lá dentro dos acumulados, aqueles que possuem esses projetos, esse centro, manter, realizar reuniões e manter diálogo. Participar das reuniões desse grupo integrado aí, levando às necessidades e intervenção dos demais órgãos do setor de atuação. Gerenciar, junto ao CPU, uma outra viatura para registrar ocorrências de menor potencial ofensivo. Para quê, pessoal? Para que possa permanecer o GEPAR dentro do aglomerado. Ok? Então, o GEPAR vai, não vai sobrecarregar com as ocorrências de menor potencial ofensivo, porque o CPU, ele vai canalizar para uma outra guarnição, deixando o GEPAR livre. Fomentar a realização de eventos de integração. Então, nós vemos aí os assisos, dia das mães, dia das crianças, brinquedinhos. Na época do Natal, o policial veste lá de Papai Noel. São esses eventos aí de integração para ocorrer junto às lideranças e os demais parceiros lá dentro do GEPAR. Ok? Pessoal, quais são os desvios na atuação do GEPAR? São esses três aqui. Ok? Vamos ficar atentos neles para a gente não cair na hora da prova nessas pegadinhas. Então, eles podem colocar lá as três situações e uma que não pertence aqui ao grupo das três situações que estão aí saindo do foco, desviando a atuação do GEPAR. Focar somente na repressão, conforme nós vimos aí, não pode. rotatividade do efetivo, ok? Então, o policial tem que permanecer o máximo de tempo possível, não ficar trocando o efetivo daquele grupo, do GEPAR, para que haja ali uma identificação, um sentimento de pertencimento e também, até mesmo, um conhecimento da área de atuação. Ok? E, por último, pessoal, empregar fora do local de atuação. Isso aqui é muito básico, né? O GEPAR, ele foi destinado para trabalhar dentro da área de risco, então, ele tem que estar lá dentro do seu local de atuação. Portanto, focar somente a repressão. Está errado, não pode. Tem que ter o quê? A prevenção, a mobilização social e a repressão qualificada. A rotatividade do efetivo é vedado, é proibido, porque deve-se manter o máximo possível ali os mesmos policiais naquela condição, naquele recurso. Ok? E, por último, o emprego fora do local de atuação, senhores. Tudo bem até aqui? Podemos avançar? Sim ou não? Dá um feedback aí, vão me dando um feedback de vez em quando. Fala aí que está ok, se estão compreendendo, se está tudo legal. para a gente para a gente poder seguir em frente aqui. Show de bola. Vamos, então, senhores, para aqueles, vamos, então, para aqueles recursos, não é? Do portfólio de serviços, que eu já comentei com os senhores aqui na aula, já até fiz, assim, uma rápida explanação a respeito da resolução 4827, que trata do portfólio de serviços, 33 serviços ramificados em diversos outros e tudo mais. E aqui nós temos alguns, alguns, que devemos ter uma atenção especial para não errar as questões lá na prova. A primeira delas é a patrulha rural, que tem uma relevância muito grande e foi colocada aí na instrução de polícia comunitária. Por quê? Porque o interior de Minas, porque a população rural, porque a população do campo precisa lá de uma interação, dessa interatividade. Então, primeiro, alguns motivos aí pelos quais também, não é? A patrulha rural foi estabelecida como foco aí de uma polícia comunitária. Está previsto na instrução 3.3.8 de 2013 do Comando Geral. Tudo bem? Primeiro motivo, a escala vertiginosa da criminalidade do meio rural, senhores. Ok? Roubos efetuados quadrinhos especializados que se valiam do humilde recato de gente do campo e da ausência de vigilância no meio rural. Então, eles sabem que lá na roça, nas fazendas, o efetivo policial é muito pequeno, muito escasso, muito pouco. Então, olha só, as pessoas, cada vez mais, dentro dos seus locais de trabalho até 6 da tarde, vai dormir às 7 da noite. Então, as pessoas estão ali sem condições de chegar ali, sem efetivo e sem condições de chegar rápido à polícia naquele local. A ausência de vigilância. Vimos aí em outra instituição, todos vão se lembrar, não é? Do triângulo da análise do crime em que a ausência de vigilância, a ausência do Estado é um dos vetores lá do triângulo do crime. Segundo motivo, o reconhecimento do direito, a segurança pública nos termos lá do artigo 144 da Constituição, senhores. Então, as pessoas hoje sabem que na cidade são destinados, os policiais estão prontos, preparados dentro das cidades, no campo também. Então, hoje, o homem do campo sabe, ele conhece dos seus direitos, o reconhecimento do direito à segurança pública de atureza preventiva, sistemática e ordinária pelo homem do campo nos mesmos padrões ofertados ao cidadão residente da cidade. Ele paga imposto da mesma forma, às vezes paga até mais, então, ele precisa também da segurança. Olha só, pessoal, por que o crime migrou para a zona rural? As terras cada vez mais valorizadas, máquinas, implementos e insumos de alto valor. Então, você tem ali um gerador, você tem uma máquina, um trator, um caminhão que as pessoas utilizam ali no seu contexto, no dia a dia, que tem um valor altíssimo, trator e caminhões que valem na casa de milhão. Então, os insumos também, materiais que chegam, por exemplo, dos entregadores, os caminhões, as carretas que chegam trazendo materiais para preparo da terra, para também insumos de alimentação e preparar realmente o terreno ali para plantio. Então, são materiais de altíssimo valor, os inseticidas, os materiais que lidam com a questão das pestes na lavoura. Tem fazenda que tem avião, aqueles aviões que fazem, que passam sobre voo jogando pesticidas sobre as plantações. Então, realmente, material muito valioso. Olha só, também a produção agrícola e pecuária valiosa. Essa questão da própria produção e também dos gados, animais. Propriedades modernas com equipamentos elétricos e eletrônicos. Então, lá tem televisão de 60 polegadas na sede da fazenda, tem vários equipamentos, poucas pessoas trabalhando em grandes propriedades. Então, número menor de pessoas, então, diminui a questão da vigilância. E locais distantes e erros com dificuldade de comunicação e também são ideais para homizio dos infratores. Todos esses aí são fatores que interferem na migração do crime para a zona rural, senhores. Como ocorre, então, como é a atividade da polícia comunitária por meio da patrulha rural na zona rural, nessas localidades? É uma atividade sistemática, claro, preservar a ordem pública, executada no meio rural, com o suporte de veículos apropriados, com o objetivo de que? Prevenir e reprimir delitos em fazendas, sítios, condomínios, cooperativas, dentre outros locais. Tudo bem? Como que a patrulha rural é composta, senhores? guarnição com dois ou três policiais militares, então, isso aqui, guarda isso aí, essa informação, que pode ser que cobre de vocês sem ir na prova. E os equipamentos e armamentos são adequados para a ponta-resposta. Então, olha, a composição da patrulha rural é dois ou três policiais militares. Então, se falar obrigatoriamente dois está errado, se falar que são três está errado. Dois ou três policiais com equipamento e armamento apropriados para a ponta-resposta. Tudo bem? Qual que é a missão da patrulha rural? Executar no meio rural todo o território do Estado de Minas Gerais, atividade polícia ostensiva de preservação da ordem pública, prevenção criminal e redução do medo do crime. Tudo bem, pessoal? Então, vamos guardar esses três objetivos aqui. Preservar a ordem pública, prevenção criminal, redução do medo do crime com vistas aos direitos fundamentais, promover a dignidade da pessoa humana, proteção das pessoas igual aos outros. E também preservação do meio ambiente. a missão particular prevista na Instrução 33.8 de 2013 que trata de patrulha rural, senhores, são estas particularidades, são esses objetivos específicos. Atuar como facilitador da organização, olha aqui o que apareceu de amarelo destacado, olha, mobilização das comunidades rurais para a solução dos problemas. está aparecendo aí a mobilização social. Realizar o poliçamento ostensivo, sistemático e ordinário utilizando patrulha rural. Já está aí dentro do escopo, conforme ilustramos aqui para vocês, os cinco, aqueles cinco tipos de poliçamento. O POG, especializado, o poliçamento ambiental, rodoviário, e o poliçamento de trânsito. Tudo bem? Então, são essas cinco espécies, os cinco tipos de poliçamento previstos no portfólio. Então, o POG, especial ambiental, rodoviário e o poliçamento de trânsito. Beleza, pessoal? Ok. Cadastrar as propriedades dos produtores rurais na área de atuação, realizar operações conjuntas com a Polícia Civil, Vigilância Sanitária e Receita Estadual, aqueles locais onde haverão ali, provavelmente, aquelas fiscalizações a nível de sanitários, instalações, etc., nas fazendas. Mas, olha só, cadastrar as propriedades e os produtores rurais faz parte aí também da atuação da polícia comunitária. aqui um item eventual, senhores, é realizar atividades de policiamento de meio ambiente. Ok? Então, todas as situações lá de meio ambiente, você vai adotar as medidas básicas de atendimento, cobertura em concorrentes prioritais, atender outras demandas conforme a necessidade. Ok? E em cumprimento aos objetivos do serviço. Quais são as estratégias de atuação a respeito da polícia rural, da patrulha rural? Nós temos aí diversas estratégias. Ênfase na ação preventiva, cartão-programa, sempre, né? Cartão-programa sempre está aí. Visitas comunitárias, as ações e operações têm que ser desencadeadas. Nos conflitos agrários, a polícia está lá presente para atuar. Prevenção no tráfico, né, pessoal? Está chegando muito aí no interior de mim. Quem é do interior e sabe do que eu estou falando, muito mais do que eu aqui, sabe dizer que está chegando demais no interior as drogas, né? Prevenção e repressão de infrações ambientais, ok? Fiscalização do transporte de animais ou do abate clandestino de animais, senhores. E também o comércio ilegal, coibir, reprimir o comércio ilegal de insumos agrícolas. são as estratégias de atuação da polícia comunitária aí ligada à patrulha rural. Beleza? Até aqui, estamos juntos? Vamos caminhar? Polícia, base comunitária, não é? Temos aí agora um outro importante e este, senhores, sobretudo aqui na capital e hoje já abrangendo aí outros locais na região metropolitana de Belo Horizonte, as bases de segurança comunitária que deram muito certo, que trouxeram muito, trouxeram muito, trouxeram um efeito de sensação de segurança altíssima aí de dois anos para cá implementado, começou a ser implementado ali meados de 2017 para 2018 e efetivamente passou a dar os seus resultados até o fim de 2018, com redução, reduções de índice de criminalidade e a própria sociedade sentindo-se mais segura, sobretudo ela sendo utilizada no conceito de setorização, não é? Então, cada setor, cada companhia dividida por setores, em regra e quatro setores em Belo Horizonte, cada companhia diária quatro setores e cada uma delas possuindo uma base comunitária, uma base de segurança comunitária, então são quatro bases distribuídas no espaço geográfico, na extensão territorial daquela companhia que possui cada base, que possui cada uma delas duas motocicletas, então são oito motocicletas num espaço pequeno, territorial, o tempo todo, dando mobilidade, o tempo todo dando visibilidade o tempo todo através da mobilidade das motocicletas, causando assim sensação de segurança, as motocicletas elas possuem ou não, mas cartão-programa, possuem cartão-programa ou mesmo atuando de forma a ocupar o terreno, ela então estabelece pela disciplina tática com certeza contato visual, visibilidade muito maior para a sociedade, beleza? Então aqui uma prévia a respeito de base comunitária, estão aí previstas nas instituições 337 que regula a base comunitária e a base comunitária móvel, pessoal, é antiga, são as, é a instrução anterior que regula a atuação aí das duas bases que existiam até 2017. Em 2017 para cá foi implementar a instrução 33.21 que regula a base de segurança comunitária, essa que nós estamos aqui falando dela nesse momento que vocês já conhecem muito bem, então não foi abolido, veja isso, não foi abolido, não, 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 não tira de cena, não revogue, não foi revogado a instrução 337 não, beleza? Foi acrescentado, foi suplementado aí com a segurança, com a base de segurança comunitária, porque aquelas bases, olha só, comunitárias, já adiantando aqui o assunto, aquelas bases comunitárias que tem aqui como característica uma edificação e esta base comunitária móvel, que como nós sabemos é móvel, sim, é através de uma van, mas ela não trabalha no mesmo conceito operacional da segurança comunitária, ela trabalha ali sob demanda, sob necessidades que o comandante da companhia perceberá para aquele momento, ok? Para determinados momentos e ele vai então mobilizar aquela base para locais diferentes, locais distintos, sendo que, nesse caso aqui, a base de segurança comunitária não pode mover ela um centímetro do lugar onde ela fica, estou exagerando aqui, é lógico, ela não pode ser trocada de local, a não ser por ordem do comandante-geral, por estudo e por ali uma avaliação e autorização do comandante-geral, então nós temos aí essa enorme diferença, ok? Vamos avançar então e verificar as bases comunitárias. É um serviço preventivo prestado por equipes policiais e militais que utilizam como referência uma edificação policial militar. Nós estamos falando de quem aqui, pessoal? Da base comunitária, ok? Base comunitária. Com apoio da comunidade desenvolve o policial orientado para o problema e com o objetivo de reduzir o crime de menor potencial a aumentar a sensação ou reduzir a sensação de insegurança, não é? Ou aumentar a sensação de segurança e reduzir também a desordem pública em áreas com alta densidade populacional. Aqui é um conceito da base comunitária. Vamos estabelecer aqui. Ok. Aqui, pessoal, nós temos o conceito da base comunitária móvel. Comunitária móvel que, basicamente, vamos aqui só melhorar a visualização. Então, senhores, nós temos aqui a base comunitária que nós já vimos e a base comunitária móvel. Ok? A base comunitária móvel é um serviço policial preventivo prestado por uma equipe de policiais que utilizam como referência uma viatura, um trailer ou uma van adaptados com o apoio da comunidade e desenvolve o policiamento orientado para o problema com o objetivo de reduzir o crime de menor pretensão, a sensação de segurança, a desordem pública em áreas. Mesma coisa da base comunitária. Os objetivos aqui. No entanto, veremos aqui que a diferença vai ser no modo de execução. Ou melhor, no modo de locomoção. Você vai se locomover numa base de segurança comunitária. Ok? Até aqui, pessoal? Sim? Então, nós temos uma edificação, pode ser um pode ser um container, pode ser uma caxanga, foi construído, foi feito ali, um local. É uma edificação, base comunitária. Se locomove, é uma viatura que se locomove, é uma van, é uma base comunitária móvel. Beleza? Horário de funcionamento das bases comunitárias, 24 horas, não é? em qualquer momento, 24 horas por dia, pode estar ali um efetivo destinado para a base comunitária. Base comunitária móveis, pessoal, na instrução, na nossa matéria aqui, 10 horas de serviço conforme a demanda criminal. Ok? Então, quando você for estudar lá as respectivas instruções, não é? Você verá que essas bases comunitárias, elas estarão ali servindo para o comandante de companhia ao critério da conveniência, da oportunidade, fazer aí a alocação desse recurso para onde for necessário. Quer ver um exemplo? Vamos pôr os exemplos aqui. Ferripe, na Avenida Fonspenna, aos domingos, pela manhã, a base comunitária do primeiro batalhão está ali pronta, preparada, postada, sempre, o tempo todo. Ok? Então, esse é um exemplo e diversos outros eventos que ocorrem, Praça da Estação, Praça da Savassa, em dias de jogos, etc. Então, em que pese as bases de segurança comunitária já estão naqueles locais fixos, Praça 7 tem uma base de segurança comunitária, 24 horas fica lá. Inclusive, tem esse recurso lá, não apenas do período aí, quem é do primeiro batalhão pode me falar se ainda tem, acredito que ainda deve ter, a base comunitária fica lá, mas é a base de segurança comunitária. Não obstante essa base ali, pode estar ali uma base comunitária móvel também, no momento, por exemplo, de comemoração de jogo de futebol, manifestação, ok? Então, dentro daquele espaço ali, na Praça 7, existe a base fixa, que é a base de segurança comunitária, mas pode ter ali uma base comunitária móvel também atuando ali com o efetivo. Há critério e observação e análise do comandante de companhia para encaminhar para a necessidade que for demandada, ok? Então, nós temos aqui alguns, um histórico, também, aqui, uma linha do tempo, ok? Falando da desconcentração chegando aqui, olha, em 2017, com o projeto de segurança comunitária. desde os anos 80, ok? O PPO, o PPC, que é o posto do sistema comunitário, o POV, que muitos de vocês pegaram, ou já viram o POV por aí, aquele disco voador, dizem que estão desativados, mas de vez em quando você visualiza algum POV antigo ainda instalado, né? A base comunitária móvel foi instalada a partir de 2006, em 2010 foi implementado, os convênios com a Senasp, e a implantação da base aqui, olha, comunitária, ok? E o projeto de segurança comunitária em 2017, através das bases de segurança comunitária. Foram colocadas, foram instituídos em princípio, se eu não me engano, 84 bases em Belo Horizonte nesse período, nesse ano, e então o conceito operacional deu muito certo, reduziu muito e aumentou a sensação de segurança. vamos lá, o projeto de segurança comunitária, que está aí afeto à base de segurança comunitária, claro, né? Então nós temos aí as BSC, que agora vão ser alvo aqui da nossa conversa, pessoal. Seguinte, foi criado um programa chamado Mais Segurança, ok? O efetivo dessas bases, cada uma individualmente, quatro policiais por turno de serviço todos os dias, a base funcionando sempre, nós destacamos isso aqui na aula, sempre com a totalidade dos policiais militares. A pessoa faltou, baixou, não sei o que, de última hora, vai tirar do GEPAR, vai tirar da POP, vai tirar do Tático Móvel, vai tirar de algum lugar. Inclusive, companhia diária eu já vi sendo composta por habilitar de Tático Móvel, porque, não é que é uma outra companhia de recobrimento, porque não tinha de onde tirar naquela companhia, então foi retirado um componente de uma Tático Móvel e colocado numa base de segurança comunitária, porque ela deve sempre, os anúncios são diários, pessoal, e chega no comandante geral, passando pelo COPOM, o CPU dá o anúncio, o COPOM passa para o comando geral, e existe o controle em todo o Estado de Minas Gerais do funcionamento dessa base, porque é um programa com convênios, e essa questão de convênios gera diversas situações que deve ser cuidado, deve-se ter cuidado, então, com certeza, dentro desse aspecto político, acontece, deve ser dado anúncios diariamente. Outra coisa, a questão dos horários, pessoal, 14 às 23 e 30, independente se na prática funciona de outra maneira, na teoria, ou melhor, na norma, é de 14 às 23 e 30, totalizando 9 horas e 30 minutos de efetivo serviço do posto, em turno único, não se computa, então, o tempo destinado à chamada, que é meia hora antes, para a instituição, montagem e equipamentos, e também deslocamento da base até o local de sua instalação. portanto, estão aí a forma de funcionamento. Tem mais? Ela é uma van, nós já sabemos disso, muito bem, composta por dois policiais militares que serão responsáveis, basicamente, pela operação do video-manturamento e atendimento ao público. Então, pessoal, olha só, neste momento aqui, a instituição está falando que a base, ela é composta por dois militares, mas é dentro da van. Então, não confunda com o efetivo total, como eu já mencionei para os senhores em outra ocasião, em outra aula aqui, nós tivemos, colega, que perdeu uma promoção de AP agora recentemente, ano passado, porque errou uma questão, essa questão deixou ele fora da promoção, porque ele errou uma coisa muito básica, a questão da quantidade de militares que compõem a base. Então, ele confundiu esse item aqui e também o que ele percebe na prática, vendo somente dois militares, e ele esqueceu-se que, na verdade, o efetivo total é de quatro policiais, ok? Sendo dois que ficam na base e dois ficam patrulhando nas motocicletas, por meio das motocicletas. Portanto, nesse momento, quando falar que a base, a base, a base na van é composta por dois policiais militares, é verdade, ok? Aqueles que são responsáveis, olha, para monitoramento, o vídeo monitoramento, ficar de olho nas câmeras, atender o público e confeccionar redes, são os dois militares da base. Enquanto não tiver atendimento ao público, um militar fica dentro da base monitorando as câmeras e o outro fica postado do outro lado do veículo, ok? De modo a prevenir, reprimir o crime e tal, demonstrando ali a acessibilidade à comunidade. Beleza? Isso aqui é importante, tá? Um fica dentro, monitorando, enquanto não tem atendimento ao público, se não tem ninguém, não tem o país lá fazendo BO ou nada. Um fica lá de olho nas câmeras, todo mundo sabe o que fica, o outro fica postado do lado de fora do veículo. Aquela questão da postura, compostura e tal, porque essas bases também são muito visadas nesse sentido aí, as pessoas ficam muito de olho e acabam correndo dissabores ali nesses aspectos disciplinares, não é isso? durante o turno a base permanece no local previamente definido e os deslocamentos são autorizados somente em circunstâncias excepcionais. Então, excepcionalidades podem ocorrer sim, eu até contei um exemplo aqui no meu caso específico, pessoal, sobre um deslocamento rápido, tive que fazer para a enchente não levar a van e os policiais que lá estavam, não é? Ele teve que sair vazado. Outros dois policiais, aí pessoal, motociclistas, complementam o efetivo, então a van local são dois lá e os outros dois complementam o efetivo fazendo o patrulhamento no setor de acordo com o cartão programa. O patrulhamento pelas motocicletas tem que estar com o geoflex ligado em observância ao binômio do patrulhamento que é baixa velocidade e atitude expectante dos componentes da guarnição. Guarda aí esse binômio, ok? Baixa velocidade e atitude expectante, ele é um expectativo ele está ali atento visualizando o ambiente fazer uma leitura do ambiente para talvez alguma atuação para uma abordagem ou até mesmo para qualquer outra circunstância aí dentro do policiamento preventivo, ok? Guarda então o binômio aí do patrulhamento das motocicletas da van das bases de segurança comunitária. Ele tem que estar com o geoflex ligado em baixa velocidade com a atitude expectante ali os dois componentes. Outro detalhe é que as motocicletas devem realizar visitas danquilizadoras determinadas pelo comandante de setor e ou comandante de companhia, pessoal. Então, guarde isso aqui, ok? Guarda isso aqui que é importante. Podem trocar lá na prova colocando determinadas por qualquer outra autoridade, pelo comandante do batalhão, pelo CPU, pela supervisão. Então, isso aí você vai marcar errado. Vamos lá. Serve como referência, todo mundo já sabe disso a base, não é? As ocorrências de registro posterior atendidas inicialmente por outras viaturas do turno poderão ser encaminhadas à base para desafogar as viaturas do turno. As viaturas colhem os dados, levam lá e as viaturas da base poderão ficar responsáveis pela confecção desses redes. Tudo bem, pessoal? São essas aí as características. São essas características. E agora, os serviços prestados são esses aí. Ok? Registrar boletim, inclusive, lá na prova eles vão colocar que não se deve, não, exceto as ocorrências de trânsito urbano. Então, marque errado e vai para o abraço. Inclusive, de trânsito urbano também. Registrar o boletim de ocorrência. Implantar e manter redes de proteção, senhores. Aqui já é um link que fizemos na aula. Não vou entrar em detalhes como eu entrei aqui um pouco mais na rede de proteção preventiva, que é uma outra instituição que afeta também a questão da setorização, da mobilização, de todo esse contexto do empoderamento da sociedade de frente, junto à polícia. Não vou entrar nesses detalhes todos aqui hoje na aula de revisão. mas só para vocês saberem que implantar e manter redes de proteção. Então, é também responsabilidade, olha, da base de segurança comunitária. Beleza? A rede de vizinhos, a rede de comerciantes, de bancos, de proprietários rurais, cooperativas e tudo mais. Prestar informações para a comunidade, para os turistas. Ok. Beleza. Está lá, na região central, em Ouro Preto, a base que tem lá, por exemplo. Está lá. esse é um serviço que certamente a base vai prestar. Encaminhar vítimas de violência, ok? Crianças, mulheres e idosos, entre outras situações mais específicas, especiais, que estão aí dentro dos grupos vulneráveis. Grupos vulneráveis está previsto na instrução, melhor dizendo, na diretriz que trata da filosofia de direitos humanos. Então, nós temos lá os grupos vulneráveis, nós temos os grupos que são vítimas de crimes, vítimas de criminalidade violenta, ok? E também aqueles grupos lá que são os grupos menos favorecidos na sociedade. Então, esses grupos aí, crianças, mulheres e idosos, estão aí dentro dos grupos vulneráveis. Realizar os devidos encaminhamentos. Participar de reuniões comunitárias ali, normal, né? Evitar, enviar a solicitação do PROERD, patrulha escolar e JCC para análise de atendimento. Então, se existem ali situações que chegam até a base comunitária relacionadas aí a jovens, crianças, adolescentes, no aspecto aí de situações aí que estão vulneráveis ao crime, então, enviar também essas solicitações. Visitar e cadastrar moradores e comerciantes do bairro. Tudo bem, pessoal? Essas foram, essas são, então, as considerações de a base de segurança comunitária. Nós vimos anteriormente o GEPAR, vimos aí a patrulha rural, vimos logo em seguida a base de segurança comunitária e agora passaremos, senhores, à violência doméstica e familiar contra mulheres. Ok? Vamos seguir em frente para visualizar, entendermos aí um pouco mais a respeito deste outro serviço o PPVD, na verdade o SPVD, o sistema de prevenção, o serviço de prevenção à violência doméstica previsto na instituição 3.3.15 de 2020. Ok? Então, foi alterada aí, foi inovado, foi melhorado, inclusive, esta instituição que tange à violência doméstica. Anterior, já havia sido um piloto e foi melhorado ano passado por meio da instituição 3.15. Tudo bem? Vamos lá. Temos aqui uma visão aqui para termos um primeiro contato, uma visão geral. Esse gráfico, essa figura que está aí na sua tela, demonstrando, senhores, que o feminicídio, o abuso sexual, a agressão física, os insultos e também os gritos que estão aí na parte superficial da água, essa parte mais clara aqui do iceberg, eles são aqueles que mais aparecem. São os problemas, olha só, escrito aqui do lado esquerdo, visíveis. São os problemas visíveis. Olha só. Você tem abaixo da superfície da água, abaixo ali da linha da água, do espelho da água, diversos outros problemas que são invisíveis. e são esses problemas que causam aí grandes danos para as mulheres, outros danos para as mulheres e que culmina lá em cima depois em agressões e chegando até mesmo no topo, olha, no topo aqui que é o feminicídio, no topo, eu digo, do iceberg, no máximo aí da agressão que é a morte de uma mulher na situação de violência doméstica. Então, tem a desvalorização, as humilhações, as culpas, culpabilizar a pessoa, chantagear emocionalmente, depreciar e mais embaixo ainda, olha só, situações, publicidade sexista, invisibilizar a mulher, deixar, anular a mulher, controlar, então, são situações aí que realmente trazem problemas seríssimos. E o serviço de prevenção à violência doméstica tem como escopo esses princípios aí, oferecer atendimento especializado às vítimas reais e potenciais, quebrar o ciclo da violência, apresentar e encaminhar a vítima para os órgãos da rede e atuar diretamente na dissuação do agressor. Ok, pessoal? Então, guardem esses princípios aí. Oferecer atendimento à mulher, quebrar o ciclo da violência, apresentar e encaminhar a mulher aos órgãos da rede e atuar diretamente na dissuação do agressor. Nós temos, senhores, os protocolos de atendimento de primeira e de segunda resposta. Todo mundo já sabe muito, já atuam, já fazem isso aí. Alguns que possam estar aqui, quem sabe são atuantes, já atuam na área de prevenção à violência doméstica, mas tem aqueles que atuam aí no rádio patrulhamento. Então, o rádio patrulhamento executa a primeira resposta. A primeira resposta é constituída por militares componentes das RPs responsáveis pelo atendimento das ocorrentes de violência doméstica no momento que elas estiverem acontecendo. E a segunda resposta, os militares da patrulha de prevenção à violência doméstica que são devidamente capacitados para fazer o pós-atendimento. Então, teremos na primeira resposta. a ocorrência básica, a ocorrência inicial, e a partir da segunda resposta, um trabalho mais específico, técnico, e com pessoas capacitadas dentro do serviço de prevenção à violência doméstica, a SPVD, e os militares da PPVD, que é a patrulha, executarão esse serviço de segunda resposta. vamos verificar quais são os protocolos de segunda resposta, senhores. Primeiro, selecionar o caso a ser atendido a partir de pesquisa nos casos de exibida da P3 da unidade. Guarda isso aí. É a P3 que passa as informações na instrução. Eu elenquei aqui, na nossa aula expositiva, eu elenquei aqui algumas ocorrências típicas que são relacionadas pela P3. Nós temos começando com homicídio, com homicídio doloroso e culposo. Temos também a lesão corporal em qualquer uma das suas situações, leve, grave ou gravíssima. Nós temos ameaça, temos atrito verbal, temos outra situação que é extorsão. Então, diversas ocorrências, se não me engano, são seis ou sete, elas fazem parte do rol de pesquisas que a P3 realiza e passa então para as guarnições de segunda resposta. Deve-se imprimir o boletim, verificar outros boletins envolvendo a vítima e o autor, claro, você faz uma pesquisa da vida pregressa da vítima e do autor a respeito de B.O.s anteriores, a respeito de violência doméstica, o pontuário desenvolvido, isso aí é bem básico, já é automático, faz parte, verificar junto a P2 se outras informações adicionais são necessárias, como por exemplo mandado de prisão, mandado de busca e apreensão em desfavor. Então, não confundam nesse momento aqui, olha, a P3, ela está aqui presente para fornecer, para subsidiar os trabalhos através das ocorrências. A P2 está aí, a prova eles vão inverter isso aí com vocês, sempre é assim, a P2 está aí presente para subsidiar outras informações necessárias, informações adicionais, senhores, ok? O exemplo que eu dei foi, um dos exemplos é a existência ou não de mandado de prisão em desfavor do autor, não é? Senhores, essa parte aqui agora é uma parte que vimos com muito, muita exaustão, com muito detalhe em toda a instituição, eu vou passar aqui de uma maneira mais prática, mais objetiva, ok? porque são nove fases, são nove visitas aí no atendimento do protocolo de segunda resposta, então vamos passar por elas aqui, mas sabendo que muitas coisas são repetidas, claro, que determinadas visitas são para a vítima, para o autor ou para testemunhas, é claro que a gente vai diferenciar aqui, mas algumas coisas são repetidas, sobretudo aquelas que tratam aí da não localização do autor e quais as naturezas que devem ser registradas. Então, olha, está aí na sua tela, na aula ao vivo aqui não dá para você dar uma pausa, parar, é claro, você que está aí assistindo depois, dá uma pausa e leia com mais calma cada um, cada uma dessas ações aí da vítima, da primeira visita, que é a inserção da vítima e a avaliação do risco ali, então você vai trazer a vítima para o sistema, você vai trazer a vítima ali para o projeto, de proteção à violência doméstica. Primeiro, contato com a vítima, preferencialmente, está aí de vermelho, deve ser feito pela policial feminina e pessoalmente, todo mundo já sabe, ambiente adequado, tem que ser feito o acolhimento da vítima, vítima explicar no que consiste o serviço, relação de confiança tem que ser estabelecida, a vítima deve ser, a vítima aceita, deve ser inserida no sistema de proteção e se ela não quiser, ela tem que assinar um termo de recusa, beleza? Se ela, então, recusar, deve ser registrado esse BEL aqui, que é o AFI 2005, ok? Se ela aceitar, deve ser assinado o termo de inserção e deve ser escutada a vítima, ser feita uma avaliação do risco, ok? Porque pode ser que você precise tirar a vítima daquele local levá-la para um programa de proteção, ok? Levá-la para um outro local de abrigo, que seja, para depender do risco, se o risco for muito alto, ok? E aí, se ela for inserida nessa questão do risco, se houver um risco muito alto, registrar o AFI 2003, registrar o USO 33004, a cada tentativa de infrutífera, se não for localizada, registrar o 33004, tudo bem? na terceira tentativa, então você registra para cada tentativa o USO 3300, e na terceira tentativa, se ela não foi localizada mesmo, você registra, então, o AFI 2006, vítima não localizada. Beleza, pessoal? Tenta contato telefônico, monta a pasta do caso. Se a vítima for policial feminina, olha só, importante, se a vítima for policial feminina, deve ser feito um relatório em cinco dias úteis e a confecção do boletim de ocorrência. Ok, pessoal? Se for autoridade civil ou militar, se for outra autoridade civil ou militar envolvida, ok? Nós temos aqui situações também especiais para ser tomadas as providências. Realizar contato pessoal com o autor para comunicação formal da sua inserção no serviço. Ok? Essa parte aqui acho que já é da próxima tela. Vamos retirar, senão vai confundir. Vou encher... Ah, aqui tudo bem, é porque nós passamos para a inserção do autor. É, pessoal, aqui vamos pular porque essa tela ficou sobrando aí. Essa tela aí já está relacionada aqui à segunda visita. Então, primeira visita, vimos lá para a vítima, feita preferencialmente por uma policial feminina, ok? Aqui, pessoal, a palavra é preferencialmente. No autor, a visita preferencialmente deverá ser feita por um policial masculino, ok? Segunda visita, autor. Contato pessoal com o autor. Então, todos aqueles mesmos requisitos, todos aqueles mesmos procedimentos relacionados à visita para as mulheres, ok? O termo de inserção, notificação do autor, um BOS, ok? A cada tentativa infrutífera de localização. Na terceira, se o autor não for localizado, cria lá, registra lá o 2007, autor não localizado. Se for autoridade civil ou militar, ok? Verificar aí se ele tem acesso ao Redes, a conveniência, oportunidade, analisar a questão da conveniência, oportunidade ali de uma ação mais efetiva, claro que vai envolver nesse caso aí a autoridade policial, judiciária e militar, que é o comandante da unidade, ok? Se é policial veterano ou não, então alguns aspectos aí a respeito de autoridades. A terceira visita, a apresentação da lei para a vítima, tudo bem, pessoal? Mesma coisa, preferencialmente para uma policial feminina, apresentar lá o círculo da violência, a lei Maria da Penha, a necessidade de representação contra o autor e os procedimentos legais visando a garantir direitos. Isso aqui, para cair na prova, olha, é muito fácil, ok? Então vamos guardar aí, apresentar a lei, o círculo de violência, a necessidade de representar contra o autor e os procedimentos legais visando a garantia dos direitos. E todos aqueles procedimentos em relação à localização, ok? A apresentação da lei para a vítima, olha, se for lida lá, apresentada a lei, deve ser registrada, inclusive, um boletim de ocorrência, o Alfir 28.000, 20.008, não é? Aqui, pessoal, na quarta visita, nós temos, então, a primeira e a terceira para a vítima, a segunda e a quarta para o autor. Então, os mesmos procedimentos. Você vai ler, olha só, esclarecer acerca dos tipos de violência doméstica, artigo 6º, 7º, lá da lei Maria da Penha, artigo 6º, 7º, as formas e os tipos de violência doméstica, ok? A lei 11.341, 11.340. Beleza. O autor será orientado acerca da sequência do monitoramento, ele tem que saber que o Estado está no cangote dele, não é isso? Então, aqui, todas aquelas outras situações de localização ou não, apresentação da lei para o autor, tudo bem? Na quinta visita, agora nós temos as testemunhas. Então, você vai levantar informações, confirmar as informações já existentes, ouvir todos aqueles que possam contribuir, você vai gerar, vai registrar o AFI 20.010, o contato com as testemunhas e vai gerar um BOS a cada tentativa infrutífera de localização dessas testemunhas. Na sexta visita, já é o encaminhamento da vítima, se for necessário, não é, pessoal? Então, o encaminhamento da vítima, sua anuência, se ela não quiser assinar o termo de recusa, ok? Poderá ser encaminhada dentro, nas viaturas, no interior das viaturas policiais, a vítima, ok? Em casos excepcionais, registrar o BO referente ao encaminhamento da vítima, tudo bem? Sétima visita, o monitoramento da vítima. Então, mais uma visita ali para monitorar, para verificar se o círculo da violência foi quebrado, os resultados, reforçar a importância dos órgãos fazer parte da vítima fazer parte dos órgãos, da rede estadual de enfrentamento à violência contra a mulher, registrar os devidos boletins de ocorrência relativos à sétima visita. A oitava visita, penúltima, o monitoramento do autor, a mesma coisa, pessoal. Olha só, verificar lá, se tiver medida protetiva, verificar se ele está cumprindo, se está cumprindo. Se estiver descumprindo, a gente já sabe o que tem que fazer, condução para a delegacia. Se ele entrou em contato com a vítima, isso aqui é quebra também, todo mundo sabe que um dos, um dos, um dos itens lá, das medidas protetivas é não, não manter contato com a vítima, qualquer meio, né? E também se o ciclo de violência foi quebrado, fazer os devidos registros aí dos boletins de ocorrência. a última e derradeira visita, senhores, o encerramento, realizar um último contato com a vítima a fim de verificar se o autor está cumprindo a medida protetiva e se o ciclo foi quebrado, ok? Então, se está tudo bem, se o cara realmente entendeu que ele perdeu, ele lá arrumou outra mulher, resolveu o problema dele, emocional, afetivo, caença, sei lá o que foi, então, ele foi, é dado como, é dado como exitosa, exitoso aí o trabalho da equipe. Na verdade, o trabalho da equipe é sempre exitoso, mas foi dado aí como, com êxito, a finalização, o encerramento desta forma aí, ok? Verificar se o autor está cumprindo a medida protetiva também, não é? Ok. informar que apesar de terminar o seu cumprimento, ela continuará sendo monitorada pelo sistema, ok? Isso aqui para o autor e essas providências não deverão ser realizadas com o autor, então, evidentemente, o autor não vai estar lá presente sabendo, para testemunhar que a mulher falou, que está tudo ok, que está tudo certinho, que não tem mais problema, o autor não tem que saber, inclusive, que foi encerrado o acompanhamento, ok? E assim, registro do encerramento do caso no AFI 20.014. Ok, pessoal? Outros procedimentos correlatos, as atividades serão no mesmo dia, no mesmo dia, encerrados e confeccionados no mesmo dia. As visitas serão de registro posterior destinadas ao comando da unidade, desde que não se traste notícia crime, pessoal. Ok? Então, pode ser registro posterior? Pode. Ao comando da unidade, no caso das visitas, não é isso? Se houver notícia crime envolvida, aí não. Aí não é destinado ao comandante e, evidentemente, se houver fragante delito com a prisão do autor, o registro não será posterior, será de imediato. Isso é básico, tranquilo. as atividades a serem registradas por meio do BOS não precisarão ser geradas no Cade. Aqui é uma questão de, realmente, de acúmulo de informações. São muitas geradas, então não precisa gerar no Cade. Período de acompanhamento, senhores, cai na sua prova lá. Fique atento ao período. São dois meses, ok? Dois meses que é o acompanhamento. Terão, ocorrerão reuniões setoriais de cada caso, para estudo de caso. e as estratégias conjuntas para melhor solução. Isso aqui é lá a administração da Companhia Independente de Violência Doméstica. Não encerrar o caso enquanto não for constatado e reiterado o descumprimento e quando, enquanto foi constatado o reiterado o descumprimento das medidas e o início constante do ciclo de violência. É claro. E as visitas, pessoal, as visitas 6, 7 e 8 deverão ter um intervalo máximo de uma semana. Beleza? Se houver necessidade, pedir cobertura. também isso é muito básico. Isso aqui não tem nem o que ver. O bicho pegou, pede prioridade da rede. No apoio à primeira resposta, a PPVD, ou seja, os caras que sabem do assunto, que conhecem, que dominam, eles vão o quê? Formar e treinar e podem participar lá de uma ocorrência. Eles podem ir no local, para até mesmo mostrar. A pessoa é inexperiente, está ali, não sabe ainda, chegou ali para comandar, está ali junto com uma viatura, está ali, vai enfrentar uma situação de violência doméstica, ela não tem experiência, pode chamar a PPVD, mas ela é que vai ficar responsável para o atendimento, para o registro da ocorrência, ok? A competência é dessa viatura do setor. E a viatura da patrulha de prevenção à violência doméstica vai ficar, vai dar um apoio necessário ao lado da viatura do setor, ok? No caso de reincidência, reincidentes, olha só, são considerados reincidentes no caso, e nesses casos a patrulha fala novo contrato para verificar as razões do ocorrido e tomará as providências que o caso requerer. Em nenhuma hipótese será refeito o protocolo de segunda resposta, sendo o contrato feito somente para providências específicas como relatório de prisão e encaminhamentos. desligamento, pessoal, o desligamento será feito por solicitação da vítima, ok? Por solicitação da vítima e por não cumprimento também das orientações. Então, se a vítima não está cumprindo as orientações repassadas pela PPVD, também ela poderá ser desligada. Então, a patrulha vai informar de forma exaustiva sobre as consequências da sua decisão, ok? se tiver alguma ameaça real, explícita acontecendo, a patrulha tem que ficar de olho, porque se a pessoa está querendo desistir ali, é porque está sendo gravemente ameaçada, ok? Então, deverá ser registrado aí o IOLI 2007, caso de desligamento, ok? Se não for observadas as orientações à vítima, deve ser registrado o REDES, ok? Então, a vítima vai assinar o formulário e desligamento da patrulha. Não localização da vítima, nós temos aqui o 20.018, desligamento por não localização da vítima, a vítima sumiu, ok? Desligamento da vítima. Pessoal, vamos parar aqui uns 5 minutinhos, pode ser? a gente continua no PROERD para entrarmos ali nos outros dois temas e então entrar logo em seguida na nossa bateria de exercícios. Eu vou parar a gravação, voltamos daqui 5 minutinhos no nosso segundo bloco da aula de hoje. Tchau. Tchau. Tchau.